Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante e nesse vídeo, novamente, nós vamos explicar, nós vamos falar do porquê não devemos, nós espíritas, misturar o espiritismo com política Em outro vídeo aqui no canal, nós já falamos a respeito disso nós já mostramos que no Estatuto da Sociedade Paris e Institutos Espíritas questões relativas a política e controvérsias religiosas controvérsias religiosas e controvérsias políticas como um todo eram vetadas, o participante, o membro associado que porventura se manifestasse nesse sentido levantando controvérsias de ordem religiosa ou política ele tinha ali a sua manifestação vetada de modo que ele não se manifestasse nessa maneira, nesse sentido porque a doutrina espírita enquanto doutrina não comporta esses assuntos como seu objeto de estudo Em outro vídeo nosso aqui no canal, nós falamos sobre essa questão das controvérsias religiosas justamente no que Kardec vai explicar na parte 11 sobre o uso de práticas exteriores de cultos dos grupos que está lá no Viagem Espírita em 1862 e lá ele vai dizer, olha, o espaço espírita não comporta discussões de controvérsias religiosas porque controvérsias religiosas tem esse respeito à questão particular do indivíduo suas preferências, os seus gostos pessoais a sua maneira de manifestar a sua fé então se o indivíduo ainda prefere, por exemplo, rezar de joelhos não serão os espíritas a dizer que ele está errado ou a discutir de modo que o indivíduo seja constrangido perante os demais porque afinal de contas ele reza de joelhos se ele gosta de rezar de joelhos quem é que vai dizer que ele está errado? e isso é algo de foro íntimo, algo de foro pessoal não é objeto de discussão então questões de ordem religiosa, de práticas religiosas relativas aos cultos, às mais diversas religiões não eram objetos de discussão na sociedade parisiense de estudos espíritas elas eram vetadas assim como as questões de ordem política e a razão é a mesma a preferência política, o posicionamento político do indivíduo diz respeito às suas preferências, à sua trajetória, à sua história, à sua formação é algo muito relativo ao indivíduo e à sua escolha os espíritas, a doutrina espírita não tem nada que ficar debatendo e apontando opção política isto não se encontra no objeto de estudo do espiritismo porque isto diz respeito à trajetória e à história de cada um a formação de cada um então o que eu entendo como sendo uma opção política viável o outro não vai entender e isso não pode ser objeto de discussão no espaço espírita porque é uma discussão sem fim no artigo de março de 1863 falsos irmãos e amigos ineptos o Kardec vai falar sobre os falsos adeptos os indivíduos que se fingiam de espíritas para se enturmar para participar das reuniões e para provocar o caos, para provocar a desordem para provocar a desunião para fazer o espiritismo passar por aquilo que o espiritismo não era veja aqui nesse artigo o que Kardec vai dizer os falsos adeptos têm a tendência para fazer o espiritismo sair dos caminhos da prudência e da moderação por seu ardente desejo do triunfo da verdade então o falso espírita e aqui nós estamos falando dos falsos espíritas agora preste atenção se os espíritas não assumem muitas vezes um comportamento parecido com o daqueles que se fingiam de espíritas para perturbar as reuniões e para prejudicar o espiritismo veja só em nome do triunfo da verdade o indivíduo fazia o espiritismo sair dos caminhos da prudência e da moderação então a prudência fica de lado a moderação fica de lado porque o mais importante é a verdade veja bem a estimular publicações excêntricas então o falso espírita estimulava publicações excêntricas vejamos se os espíritas nós não estamos fazendo isso a extasiar-se de admiração ante as comunicações apócrifas mais ridículas que eles tenham cuidado de espalhar a provocar nas reuniões esse é o ponto que eu quero colocar que tem a ver com a questão política e religiosa a provocar nas reuniões assuntos comprometedores sobre política e religião então veja bem os falsos espíritas se intrometiam nas reuniões eles se envolviam nos trabalhos espíritas para provocar desequilíbrio e uma das táticas dos falsos adeptos era provocar nas reuniões assuntos comprometedores sobre política e religião por isso o estatuto da sociedade para os institutos espíritas proibia essas manifestações como eu coloquei porque elas dizem respeito àquilo que é de foro íntimo e o que diz respeito ao foro íntimo de cada um o espiritismo não tem nada que se meter será que nós enquanto espíritas não estamos nos valendo os espaços espíritas para levantar questionamentos para levantar posicionamentos políticos no espaço que não é devido para isso é a reflexão que nós temos que fazer e essa reflexão passa exatamente pelo entendimento do porquê que essas questões eram vetadas na sociedade para os estudos espíritas então retomando eles traziam, provocavam assuntos comprometedores sobre política sempre para a vitória da verdade que não pode ficar sobre o velador e é outra coisa nós temos que debater política e eu vejo muito isso hoje temos que debater a questão política porque os espíritos não estão fora da sociedade porque nós não podemos colocar a luz debaixo do alqueire a mesma justificativa que os falsos adeptos se utilizavam lá nos tempos de Allan Kardec para provocar essas discussões no espaço espírita se valiam do espaço espírita para levantar controvérsias políticas assim como controvérsias de ordem religiosa a fim de provocar o desequilíbrio a fim de provocar a desunião nós espíritas, nós temos que refletir maduramente será que nós espíritas não estamos agindo como os falsos adeptos daquele tempo que agiam desse modo para prejudicar o espiritismo será que nós também não estamos causando prejuízo à doutrina espírita trazendo para o centro espírita trazendo para os espaços espíritas questões de ordem política que não dizem respeito ao espiritismo nós espíritas, nós não temos o direito de ficarmos apontando o dedo na cara de ninguém para que o outro pense como nós gostaríamos que ele pensasse para que o outro tenha a mesma visão política que eu tenho essa não é uma postura coerente com a visão de espiritismo que tinha Allan Kardec que é essa que nós encontramos em sua obra então é isso mais uma contribuição textual para nós pensarmos do porquê não trazer para o espaço espírita questões de ordem política assim como também questões de ordem religiosa o que diz respeito às religiões seus dogmas, suas práticas não diz respeito não nos diz respeito diz respeito às preferências de cada um à liberdade que cada um tem e os espíritas não tem nada a ver com isso cada um faz o que quer no que diz respeito às suas preferências de culto às suas preferências de prática religiosa assim como às suas preferências de ordem política era isso que nós tínhamos para falar ainda sobre essa questão de política e espiritismo eu vou deixar na descrição do vídeo os textos para que você reflita com certa tranquilidade em torno de tudo isso que nós falamos aqui hoje beleza? até mais